Saudações nobre amigos do Sena Segura, seu canal de segurança. Hoje veremos o que não fazer num assalto, jamais reaja. A criminalidade está aumentando cada dia. E aqui estamos para dar dicas e informações com especialista numa situação de assalto. Ao meu lado, Dani Pereira, instrutor e especialista de segurança. Pereira, hoje qual é o modo operante de assaltante a comércio, geralmente? Geralmente a gente tem que tomar alguns cuidados aí, o pessoal do comércio. Geralmente cai na rotina de deixar de tomar alguns cuidados necessários. O primeiro deles, onde vai ficar o caixa, onde fica a maior rotatividade de pagamentos, de dinheiro, para dificultar os agressores, os meliantes que chegarão no local. Segundo, quando vê alguma moto suspeita, geralmente o pessoal vende moto para fazer esse tipo de assalto, que é um assalto rápido, só pegar o dinheiro e sair. Então a melhor maneira de fuga é a moto. Então viu alguma moto suspeita, algum indivíduo suspeito, ligar para o 190, avisar a polícia, ajudar a polícia a fazer o seu serviço. Nesse caso aí o pessoal já tem até uma característica, o traje usado. Capacete, ou toca, é isso aí? Sim, geralmente a gente pode perceber que o meliante dificulta a sua identificação. Entra nos locais de capacete, usa casacos com jaqueta em tempo de calor, mesmo de calor. Então visualizou algum indivíduo nessa atitude suspeita, ajudar a polícia a ligar e passar as características para que essa pessoa seja identificada e abordada, para ver se não vai fazer algum assalto na redondeza. O que diz respeito à reação? Hoje todos os especialistas na área de segurança, ela sempre pede para que evite esse tipo de comportamento. O que faria nesse caso? Caiu a prevenção, o malaco entrou no estabelecimento, apontou uma arma. Como se comportar nessa situação? Na verdade, a prevenção tem que haver antes do acontecimento. Ou seja, são atitudes que o comerciante toma antes do meliante entrar para fazer o assalto. Durante o assalto não existe prevenção, existe a medida da vítima não fazer nada. Por quê? Porque qualquer coisa que a vítima faça irá assustar o indivíduo que está muitas vezes mais nervoso que a vítima. E como a gente sabe, numa arma de fogo é só apertar o dedo que ela atira. Ou seja, o indivíduo, nesse susto que ele vai levar, numa reação que a vítima vai fazer, ele vai apertar o gatilho e vai atingir a vítima. Isso muitas vezes ele chega até com 38, que não é dele, não tem experiência. Já vem até na ação simples, ou seja, já com o cão, a retaguarda, certo? Sim, já vem com a arma carregada, pronta para o tiro, ele vai estar muito nervoso, ele vai apertar o gatilho, sem sombra de dúvidas. Já teve várias ocorrências aí que a gente pode ver na internet que deu errado a pessoa tentar a reação. Então a orientação que fica, está sendo assaltado, está sendo furtado, não reaja, mesmo tendo conhecimento, não reaja para não haver esse tipo de ocorrência. Ou seja, o dinheiro, o material que está ali nunca vai ser substituído pela vida, certo? Nunca, a vida não volta atrás, o dinheiro você recupera, trabalha de novo e conquista novamente. Pereira, nesse segundo cenário, a gente visualiza que a vítima tenta segurar a arma do assaltante. O que fazer nesse momento mesmo? Na verdade, essa é a pior maneira de se reagir. É tentar segurar a arma, tentar derrubar o agressor, isso aí não dá certo. A gente pode perceber em várias situações que a gente vê através de vídeos que não dá certo. O que a vítima deveria ter feito? Deixar das mãos bem à vista do agressor, do assaltante, para ele ver que a vítima não está armada e não vai reagir. Para que ele pegue o dinheiro e vá embora. Não efetue nenhum disparo. Qualquer movimento brusco que a vítima possa fazer, mesmo que se for para pegar um celular, se for para pegar carteira, para pegar mais dinheiro para dar para o assaltante, ele pode reagir e efetuar um disparo contra a vítima. Então isso é sempre que for fazer qualquer tipo de movimento, avisar o agressor, o humilhante, certo? Sim, com certeza. Se o assaltante perde dinheiro e você tem que avisar, está no meu bolso, vou pegar o dinheiro, está na minha carteira, vou te entregar o dinheiro, leva tudo que eu não vou reagir. Avisar o assaltante, porque ele com certeza vai estar mais nervoso que a vítima e pode apertar o gatilho e causar um desastre. Geralmente também não se está sozinho nessa situação. O vagabundo, o humilhante, ele nunca está sozinho, né? Muito difícil, muito difícil estar sozinho, já tem outro piloto de fuga, já tem outro armado na segurança de área, sempre eles fazem dupla. É muito difícil o assaltante agir sozinho. Você também falou em prevenção. Então, explicando para o nosso amigo telespectador e comerciante, qual seria essa prevenção dentro de um estabelecimento comercial? Primeira coisa, o dinheiro maior, o dinheiro que tem mais rotatividade, é tirar do caixa, não deixar igual a maioria faz, deixar embaixo da gaveta, deixar próximo, no envelope próximo. Isso aí os meliantes estão sabendo, os assaltantes que vêm fazer o assalto, eles sabem disso. Então, pegar e tirar, pôr num cofre, no escritório, tirar de circulação esse dinheiro para que não seja levado. A partir do momento que começa a ação, o Malaco também, ele fica preocupado no tempo, tempo-resposta que a gente chama, certo? Com certeza. O objetivo dele é entrar, pegar o dinheiro o mais rápido possível e sair. Então, o dinheiro do troco, sempre deixar no caixa, nunca deixar sem nada. É um erro isso, porque o indivíduo quer entrar e pegar o dinheiro. Se ele não pegar, ele pode ficar com raiva e atirar na vítima. Mais uma vez, lembrando que a prevenção caiu, jamais reagir. Não. Você deve deixar o caixa longe da porta, porque ele quer chegar rápido. Então, ele vai visualizar isso, como a gente vê em uma das cenas, eles passam para olhar o local que eles vão assaltar. Se ele vê que há algum tipo de dificuldade, que houve a prevenção do comerciante, ele não vai fazer o assalto. Então, por isso, a gente orienta sempre a prevenção fazer antes do ocorrido. Câmera de segurança, se for possível, vigilância e assim por diante. Muito bom, senhores. Então, aí, é um especialista mostrando a prevenção do que se fazer no estabelecimento comercial. A tua vida é, acima de tudo, o valor que você tem que manter. Brasil. Saudações, nobre amigos do Sena Segura, o seu canal de segurança. Hoje, vamos falar com Vilson Magri, coordenador de segurança e também instrutor de segurança privada. Vilson, seja bem-vindo ao nosso programa aí. É a informação para o nosso telespectador. A satisfação fazer parte do teu programa, da TV Babitonga, e espero poder contribuir com algumas informações que vão ser úteis para a nossa grande jovem vilência. Com certeza. Então, Racional, Vilson, você é especialista em condomínio, opera cuidando de segurança de vários condomínios aqui em Joem Vila. Hoje, como podemos ter segurança em um condomínio? Hoje, podemos verificar que nós podemos estar alicerçados num tripé que envolve três fatores. São moradores, funcionários e a tecnologia. Certo. E qual que, você falou morador, funcionário e tecnologia, certo? Esses três compõem o tripé. Qual seria a finalidade de cada um, praticamente? Eles devem ter uma perfeita harmonia. O morador deve ter uma cultura prevencionista, mas permanente. E deve respeitar as normas, os procedimentos e o funcionário também. Ela não pode estar burlando as normas do próprio condomínio. O funcionário, então, devemos buscar uma seleção, uma seleção de pessoas confiáveis, empresas legalizadas e idôneas. Então, nesse caso, o funcionário seria o porteiro, o vigilante, todo o que diz respeito à segurança do condomínio, certo? Todo funcionário que faz o serviço de controle em portaria. A tecnologia, então, devemos ter um sistema de CFTV que permite imagens gravadas, que permaneçam essas informações num banco de dados. E um controle de acesso de barreiras com tecnologias confiáveis. Então, assim, seria o CFTV, hoje, o sistema de monitoramento, através de uma central de monitoramento, cuidando, zelando, tendo a imagem preservada, certo? Isso. São sensores perimetrais, são serpentinas, né? Barreiras estáticas. Barreiras estáticas. Barreiras elétricas. Isso, exatamente, que compõem, que compõem, então, toda uma... E até uma clausura, alguma coisa assim, já pronto para manter aquele funcionário, a insegurança e, principal, fornecer esquisito aos moradores. Ah, com certeza. A eclusa, né? A gaiola, ela é fundamental no controle de acesso de um condomínio. Dentro dessa situação, tem bastante amigos que moram em condomínios, seja prediais, seja de residências. Qual é a maior dificuldade, hoje, no que diz respeito ao condomínio e à segurança? É, geralmente, se depara com moradores tentando burlar ao próprio sistema de segurança que foi, por eles mesmos, aprovados nas assembleias do condomínio. Tentam entrar com o carro, às vezes, trocam de carro e acabam chegando no portão e, muitas vezes, não querem se identificar. E isso gera até um desconforto para o próprio porteiro, porque ele tem que fazer o trabalho dele e quer identificar para depois liberar. Então, o efeito mortalizado, achar que nunca vai acontecer com ele, ah, mas eu sou morador, então posso fazer. Mas isso ele não sabe que, muitas vezes, ele pode ter gente que não é bem-vinda no carro dele ou, muitas vezes, usar esse método também de adentrar no condomínio sem autorização. Ah, com certeza. Pode ser, nesses casos, a própria vítima, né, que está tentando abrir uma oportunidade para que aconteça algum delito. O síndico, nesse caso, também, ele tem que ser responsável, ele tem que ser um auxiliar direto dos seguranças? Ah, com certeza. Ele tem que ser a pessoa confiável do local. Mas, muitas vezes, a gente percebe que o próprio síndico, por pressão dos próprios moradores, porque ele faz parte daquele convívio social, ele é pressionado a liberar ou até burlar algumas situações de procedimento para favorecer uns e outros que são amigos lá além. Então, já fica meio complicada a situação de segurança no próprio local de trabalho. Eu diria sempre o seguinte, antigamente, o marginal, ele pulava o muro. Exatamente. Hoje, muitas vezes, a segurança, até o próprio morador, ele não acredita na audácia do marginal e ele entra pela porta da frente. Entendeu? Então, se não vir essa percepção da segurança dos moradores, não vai adiantar nada a ter um bata de um sistema de circuito fechado, um bata de um sistema de alarme, se não há uma segurança humana. Ah, com certeza. Ali, tem que tomar alguns cuidados, com falso entregadores, veículos que chegam no portão e querem entrar simplesmente com um sinal de luz ou uma buzina. Então, são cuidados que temos que ter. Outro detalhe importante que o funcionário deve ter na portaria é identificar sempre para o lado de fora e usando o interfone. Então, após ele fazer essa identificação, ele vai interfonar para o morador, né, para certificar se o serviço está sendo esperado. E depois ele vai liberar de acordo com as normas do condomínio. Ou seja, então eu tenho aqui, chegou o motobol para entregar a pizza, entregar o medicamento, ele tem que avisar, comunicar, tanto o segurando, como também o morador, para, quem sabe, ele descer, tendo até o vigilante, o porteiro ali, como um homem de cobertura, né? Com certeza. O ideal é que sempre o morador, ele desça para buscar a encomenda e não deixar que o entregador entre no condomínio. Cuidado que o condomínio tem que ter. Uma das práticas aí que acontece hoje no dia a dia é o marginal pegar o condomínio, observar, fazer um planejamento do condomínio lá no local onde ele frequenta, né, no seu dia a dia. E, ao retornar para o condomínio, o marginal está seguindo, ele se posiciona rapidamente na frente do condomínio e espera que alguém abra o portão para ele. O condomínio vem logo em seguida e, na pressa, ele acaba abrindo o portão. Não identificando na frente quem está ali. É, não dando tempo para que o porteiro, o funcionário da portaria, ele identifique para poder ver se é uma pessoa confiável que possa liberar ou não. Então, sempre que chegar no condomínio, de modo, faça uma varredura perimetral, verifique se tem alguém, né, que não é conhecido. Quando o porteiro espere o porteiro ou o vigilante acionar através de uma identificação, você aí sim entra, né, evitando pessoas não desejáveis dentro do condomínio, certo? Então, quando ele se aproxima do condomínio e verifica que há algumas pessoas suspeitas na frente do condomínio ou algum carro de forma suspeita, ele não chega e já é de cara no condomínio. Ele faz um retorno na quadra, né, e dá um tempo e, se for o caso, telefona para a portaria até para verificar o que está acontecendo para depois poder chegar em sua residência. Uma retrasada, nós tivemos uma rastão em Florianópolis, que é um condomínio, tá? Isso aí a gente visualizou. É, assim, você que está olhando, está dizendo, pô, Rafa, mas está sendo muito criterioso. Pessoal, só quem passa ou já quem já passou na mão de malato, meliante, assaltante, esses caras praticamente eles são profissionais. O lado bom da coisa é que eles não matam, não atiram de bobeiro, certo? Eles fazem, eles fazem uma checagem, eles fazem um planejamento, né, e entram e acabam porventura botando o pessoal lá no estacionamento, elevador e fazendo o arrastão. Fazem uma rastão. Então, pessoal, quem já, eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que tiveram a sua casa praticamente invadida, que o pessoal se demonstra para depois, sabe, com aquela sensação de impunidade, sensação de insegurança, de, pessoal, muitas vezes, ter as esposas e mulheres chorando, né, amordaçadas, amarradas. Então, pessoal, isso que a gente está passando aqui, não é brincadeira, é fato, tá? Porque eu dizia na área militar que o diabo só para quem aparece, se tem um condomínio eles vão primeiro, eles não vão chegar no primeiro dia e fazer esse tipo de situação, eles vão testar primeiro a segurança. Eles fazem um teste e, principalmente, o planejamento deles já inclui o teste de segurança do próprio condomínio que vai ser assaltado. Então, fique ligado, você que mora em condomínio, você que é síndico, tá? Oriente de forma, né, preventiva todos os moradores e, principalmente, focar o treinamento com a empresa de segurança, com o porteiro e vigilante. É fundamental o treinamento dos funcionários da portaria, isso é fundamental. E respeitando as normas, né? Você que é um especialista, principalmente na área de condomínio, vivencia isso no dia a dia, né, sendo coordenador e supervisionando equipes de segurança, qual é a mensagem que você deixa para o morador? É fundamental que se trabalhe e se invista com foco na prevenção. Eu diria que a missão da segurança é trabalhar na prevenção para diminuir as oportunidades dos marginais. Detalhe importante, senhor, que o Wilson passou aqui para nós, tá? Fique sempre atento. 90% é prevenção, 5% é sorte, 5% é reação, a gente vem batendo isso, tá? Várias vezes e, por menor que seja o tempo, o malato, quando ele quiser, sendo uma presa fácil, ele vai operar. Então, redobre atenção no que diz respeito à sua segurança e a da sua família, certo? Gostaria de te agradecer, viu, mais uma vez, por estar participando diretamente no Sena Segura, informando, dando essa opinião, dica para os moradores, não só de condomínios, de residências aí, que é um fator preponderante hoje na criminalidade. Muito obrigado pela tua presença aqui no Sena Segura. Eu que agradeço a presença e a participação na TV Babitonga no teu programa. Pereira, nesse outro cenário, é o revezamento de carteira, que a gente pode chamar praticamente três miliantes atuando em cima da vítima, certo? Isso, geralmente acontece em grandes centros urbanos, onde um indivíduo vem pela frente distraindo a vítima, esbarrando nela, onde outro chega por trás e toma a carteira do bolso, que já passa um terceiro, que foge e nem é visto por ninguém, porque os outros dois distraíram a vítima. Isso quem que favorece, quem facilita essa ação? Geralmente é o conjunto da obra que vale. Se cada um fazer tudo bem feito, a vítima nem sabe que foi tomada a carteira, só vai descobrir depois. Nessa situação aí também, então, quer dizer que a pessoa tem que estar sempre andando, deslocando com atenção voltada à sua visão periférica, né? Isso, geralmente a gente orienta a não ficar andando distraída com fones de ouvido, celulares, iPhones, assim por diante, para andar sempre atenta a esse tipo de situação, a outras pessoas que estão rodeando para haver a prevenção nessa hora. A facilitação que oferece, então, é a vítima? Com certeza. O indivíduo escolhe as vítimas, ele não vai em uma qualquer, ele escolhe a vítima, a mais frágil ele vai agir. No veículo também a gente visualiza isso muitas vezes em shopping, né? A própria mulher, até o homem, digo, em contexto geral, deixar objetos dentro do veículo à disposição e à mostra, certo? Isso, o que a gente orienta é sempre deixar num compartimento onde não apareça de fora para dentro do veículo, ou no porta-luvas, ou no porta-mala, para que não facilite a ação dos meliantes. Ele vai ver, sempre vai olhar para dentro do carro e não vai ver nada e não vai ter porquê arrombar esse carro. Vestimenta, aí, a calça, a carteira. Hoje, qual é a orientação mais correta com você, sendo um especialista? Onde levar? Na frente, no bolso lateral? Geralmente, a gente orienta a carregar o dinheiro fora do compartimento da carteira. No bolso da frente, isso também separado. A carteira, se ela for colocada no bolso de trás, tem que ser um bolso mais fundo, que ela não apareça, né? Porque facilita aquela cena que a gente viu, que o indivíduo vem por trás e toma a carteira. Fica mais fácil para ele tomar a carteira e não ser percebido pela vítima. Tudo que puder ali ser como uma barreira, um velcro, um zíper, já ajuda também. Com certeza. Algumas calças hoje tem zíper, tem botões. Então, dificulta a ação do indivíduo e ele não vai agir. Ele vai procurar a vítima mais frágil, com certeza. Um dos maiores erros hoje, então, da vítima em potencial? Primeiro, não prestar atenção no que está acontecendo em volta. Ficar prestando atenção em celulares, ligações, fones de ouvido, e não perceber o que está acontecendo em volta para não agir com prevenção. A distração, muitas vezes, até em shopping, olhando vitrines, né? Sim, com certeza. A pessoa está atenta em outra situação e esquece que existem pessoas ali que estão procurando uma vítima a ser assaltada. Muito bom. Então, lembrando, né? O Sena Segura está aí para dar esse tipo de informação. Quem facilita e quem coloca em xeque é você mesmo. É o efeito de mortalidade, né? Achar que nunca vai acontecer com a gente. Isso. É deixar para trás a prevenção e esquecer. Como cai na rotina de nunca acontecer, eu acho que nunca vai acontecer com a gente. E muito pelo contrário. É com a gente que acontece. Se eu der bobeira, é comigo que vai acontecer. Comportamento, atitude é aqui no Sena Segura, o seu canal de segurança. Pereira, na prática, usando até a Alessandra, nossa aluna de segurança, o modo mais correto e preventivo no que diz respeito à bolsa feminina? Na verdade, quando estiver andando na rua, se deslocando, o ideal é ou caminhar com ela ao lado, como ela está aqui, porque daí ela não vira uma vítima tão fácil. Aí o que ocorre? Quando estiver num grande centro, onde tem a grande aglomeração de pessoas, ônibus, metrô, assim por diante, terminal de ônibus, o que acontece? A orientação que fica é que carrega a bolsa do lado da frente, com todos os compartimentos para a frente do braço. Por quê? Para dificultar a ação de alguém que queira pegar alguma coisa que esteja nos bolsos laterais, ou que utilize alguma faca, algum estilete para cortar a bolsa e pegar alguma coisa que está dentro. Então, ou seja, parou, estacionou, olhou uma vitrine, parou, de repente, coloca a bolsa voltada para a sua frente, certo? E essa orientação que fica é sempre carregar a bolsa no ombro, nunca na mão, que nem se ela pegasse a bolsa aqui na mão e carregasse dessa maneira. Aqui é uma vítima muito fácil para quem quer fazer alguma coisa, porque é só puxar e ela vai largar. Quando ela está com a bolsa no ombro, a dificuldade é maior. Por quê? Porque ela vai estar segurando e a pessoa vai ter que puxar muito mais forte e até lá ela pode ter alguma reação, gritar, pedir socorro. Aí o assaltante não vai fazer esse tipo de situação. E usando muitas vezes, a gente já visualizou, até esses bolsos é o mais utilizado pela facilitação de pegar um celular. Como é facilidade para ela também para o vagabundo, para o humilhante, certo? Sim, com certeza. Por isso que eu falei, se ela carregar do lado de trás a bolsa... Partir. Isso. Ela não vai estar visualizando o bolso atrás. O que acontece? Se alguém chegar aqui por trás... Posso simplesmente abrir. Abrir, porque ela não vai sentir, tirar alguma coisa, dinheiro que tem dentro e sair sem ser percebido por ela. Então, senhores, amigas do Sena Segura, então essa aí é a prevenção, o que diz respeito à bolsa. Muito visualizado hoje por malacos, miliantes, quadrilheiros, principalmente de menores. O pessoal é muito rápido, né? Sim, eles agem rápido, agem com esperteza na distração da vítima. Que nem eu falei, a vítima às vezes vai estar distraída com fone de ouvido, celular e não vai perceber esse furto. Então, fica a dica. Muito bem, Pereira. Aproveitando o cenário, outro comportamento, né? Falando em bolsa, errado seria o quê? Seria quando a gente se aproxima do veículo, geralmente vem, sem prestar atenção no redor, o que está acontecendo. Se tem alguém próximo, se tem alguém visualizando o meu carro, que nem a nossa colega está fazendo ali. Então, isso aí é ir perdendo tempo na frente do veículo, certo? Deu as costas para quem poderia chegar por trás dela, procurando a chave na hora de abrir o veículo. Isso deve ser feito antes, deve já vir com a chave na mão, né? Para não dar essa bobeira. Se tiver alguém próximo, se afasta primeiro, vê quem é que está próximo. Nessa situação, está dando oportunidade para a quadrilha agir. Sim, com certeza. Quem já vai agir, já vai com a certeza de fazer o serviço. Vai vir, vai olhar que ela deu essa bobeira, vai chegar, vai tomar a chave. Porque a maioria dos veículos hoje é chave codificada. Então, se não for dessa maneira, eles não conseguem furtar o veículo. Então, eles ficam próximos, deixando a vítima dar uma bobeira ou, muitas vezes, ainda armados. Isso levando até, evoluindo a situação, para um sequestro relâmpago. Com certeza. Muitos acontecidos que a gente tem visto hoje é a pessoa fazer o assalto, o meliante fazer o assalto, levar a vítima para que ela não ligue para a polícia, soltar ela próximo do local que ele vai levar esse veículo para esconder. E até que a polícia tenha o conhecimento desse roubo, o meliante já está seguro. Mais uma dica, informação sobre segurança. Amigos, o programa de hoje foi voltado, principalmente, como evitar uma reação. Jamais reage. Trabalhei muitos anos em pronto-socorro, visualizei mortes, fatalidades. A tua vida vale mais do que qualquer equipamento, dinheiro. E a tua família depende de você. Agradeço ao instrutor Pereira, ao especialista Vilso Magri, e todos os amigos e alunos da Escola Técnica de Segurança. Até semana que vem. Que Deus abençoe e proteja. Brasil. 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 Brasil.